Olá, gente! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Eu sou a Renata e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, gente, eu vou estar falando sobre a artrite da mandíbula e os sintomas. Se você quer saber mais a respeito, tudo relacionado aí à mandíbula, ao maxilar, né? Assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Já deixa o like, que me ajuda muito com o meu trabalho. Comente, nem que seja um oi, pra que eu possa mandar um beijo pra você no final do vídeo. Dê sugestão de vídeo, o que você procura em relação à doença autoimune, crônica, enfim, fica à vontade, tá? Lembrando que também tem as redes sociais do artrite, grupo do WhatsApp, Facebook, Instagram, tá tudo aqui na descrição, que você me encontra lá também, tá? Olha, a articulação da mandíbula no osso temporal, conhecido como ATM, é das que mais trabalha. Então, basta falar, mastigar, pra que os músculos, os tendões, os ligamentos e também as cartilagens que constituem entre em atividade. Como consequência desse excesso aí de trabalho, ela pode sofrer traumas, além de apresentar processos inflamatórios, infecciosos e autoimunes também, e até má formações. O distúrbio da ATM, ela acontece principalmente nos adultos de 20 a 50 anos, por razões mal conhecidas. As mulheres, óbvio, nós somos atingidas na proporção de 3 a 9 pra cada homem. Conforme aí estudos, apenas 5 a 10% dos que apresentam sintomas necessitam de tratamento médico. Nos demais casos, eles regridem espontaneamente. Os distúrbios que acometem aí a nossa articulação da mandíbula, ela quase sempre são unilaterais. O que quer dizer isso? Ela pode provocar dor crano-facial, assimetria no movimento de abertura da boca e ruído na movimentação. Ou seja, fica aqueles estralos, aquele ruído como se fosse areia, sei lá, é uma coisa muito, muito louca, né? Nem sempre acontece isso, né? Então, na dor, geralmente ela está localizada na própria articulação e na musculatura da mastigação. Mas ela pode irradiar para o nosso ouvido, para o músculo do pescoço, para a região temporal, ângulo mandibular e para a região até dos nossos olhos. Costuma ser muito constante, com períodos de piora no decorrer do dia e algumas pessoas é intermitente com momentos de agudização. É, mastigar e abrir a boca e mesmo falar aumenta muito essa intensidade da dor. Em alguns casos, a articulação pode ficar travada, quando a boca se encontra fechada ou ao contrário, travar com a boca aberta. Imagina? Eventualidade mais rara, tá gente? Então, esses sintomas são mais intensos pela manhã, especialmente em pessoas com bruxismo, tá? Bruxismo é que serra os dentes com força durante o sono. Às vezes eu tenho. Às vezes eu tenho umas crises de bruxismo terrível. Ocasionalmente surge o zumbido e até a tontura. Em muitos casos, as dores se instalam de um dia para o outro com intensidade moderada e desaparecem como vieram, tá? Em outros, se tornam crônico. Dor crônica na mandíbula, gente, já está classificada como um dos subtipos de cefaleo, ou seja, dor de cabeça. Ruídos, precipitações, abre a boca, ocorrem em aproximadamente 50% das pessoas e não requer maiores cuidados. As causas desses distúrbios são a multifatoriais, ou quer dizer, que existem fatores predisponentes, os que iniciam com o processo e outros com responsáveis por sua manutenção, tá? Ou seja, traumatismo pode lesar ligamentos, cartilagem, os ossos que contêm as articulações, como resultado do processo inflamatório que se torna nesse local. Há liberação de várias substâncias, as citocinas, que acabam agredindo esses tecidos também articulares. Há também evidência, gente, que essa agressão seja semelhante à de outras síndromes causadoras dessas dores crônicas e que pode estar associada a outro processo, a um processamento anormal dos estímulos sensitivos nesse território do nosso nervo trigêmeo que enerve a face. Chique que eu falei, né? Mas, gente, é sério, os distúrbios mais frequentes aí dessa mandíbula são os que afetam as musculaturas da nossa mastigação. Os discos articulares cardicranilosos, ou seja, pode causar para quem tem a osteoartrite, até a gente que tem artrite hematóide, pode causar essa dor aí no maxilar também, tá? O tratamento vai variar de acordo com o tipo da patologia, mas há medidas gerais que podem aliviar os sintomas. Primeiramente, dele o repouso, embora a nossa articulação não deve ser imobilizada e não é recomendável mastigar alimentos duros, tá, gente? Calor no local, procurar colocar compressas quentes, vai trazer um alívio, essas aplicações de ultrassom ou ondas curtas pode obter um imenso efeito aí com mais eficiência. Medicamentos na fase aguda ou anti-inflamatórios não esteroides ajuda muito também, tá? Lembrando que tudo sobre orientação médica. Nessa fase, relaxante muscular pode ajudar, mas não são úteis nesses distúrbios crônicos, ou seja, quando a pessoa já tem uma doença crônica relacionada ao maxilar, tá bom? Correção dos problemas dentários também e uso de prótese para proteger a articulação durante o sono vai ajudar bastante. Massagens, manipulações cuidadosas e aplicações de ultrassom, como eu falei. E último caso, lógico, uma cirurgia e uma artroscopia em alguns casos aí, né, que eu falei. Bom, gente, espero muito que esse vídeo tenha ajudado você. Comente aqui embaixo se você tem algum problema aí, a sua articulação da mandíbula e qual foi a causa. Se você for uma artrite ou outra artrite ou outro problema também que muita gente pode também ter, né, gente? E, como sempre, eu vou ler aqui alguns comentários no final do vídeo. Então, gente, procura comentar bastante. Eu agradeço muito que vocês estão comentando bastante, tá? Nem que seja um oi, que daí no final do vídeo eu mando um abraço, mando um beijo pra vocês, tá? E não esqueça o like, gente, é muito importante pra mim. Não se esqueça também, se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez, tá gostando do conteúdo, se inscreva, ative o sininho. É vídeo todo dia aqui no canal, que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo aqui. E eu também tenho as redes sociais, que vai estar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? No vídeo Infleximab, a Ivani Vaz comentou, falou que ela faz uso há 18 anos, ela tem artrite psoriásica e ela está se dando muito bem com o medicamento. Um beijo, Ivani, pra você. Obrigada por comentar aqui, tá bom, meu amor? A Nivanete também, beijo pra Nivanete, que ela falou que parabéns por nos manter sempre informado. Um beijo pra você, meu amor Nivanete, super gracinha também, tá lá no grupo do WhatsApp. Gente, vamos lá. A Erivani Nascimento também falou que ela quer que fale do Rituximab. Vou, eu vou anotar aqui, ô Erivani, vou comentar também, vou falar sobre o Erivani, tá? Ô Erivani, eu vou comentar a respeito desse vídeo. Eu acho que eu já fiz esse vídeo Rituximab já, se eu não me engano, mas eu vou fazer um outro pra você. Um vídeo bem mais detalhado, tá? Erivani Nascimento, obrigado pelo carinho. E é isso, gente. Eu acho que já deu, né? Ó, mais uma vez, obrigada, tá? Sempre deixando like, comentando, se inscrevendo e se possível, compartilhe aí nas suas redes sociais, que eu agradeço de coração. Um beijo pra todos vocês, fiquem com Deus. E a gente se vê no próximo Arcrítica Natal, de muito além das outras. Tchau, tchau.